Nos áudios que o jornalismo da Record TV teve acesso, o padre Robson de Oliveira diz ter medo de que o teor das ameaças viesse a público. Eu tenho muito medo do negócio ter chegado às mídias e tudo, já estou muito cansado, estou maltratado com isso. Naquela época o padre estaria sendo extorquido por Ubiracimar dos Santos, Ubirá, que teria feito um dossiê com informações comprometedoras envolvendo o religioso e é exigido 500 mil reais em troca do silêncio. Se eu perceber que é material importante, que é para tentar me desmoralizar, porque o outro lado também queria era isso. Se esse rapaz estiver querendo criar a mesma coisa, então aí eu acho que a gente tem que ir para o mesmo procedimento judiciário. Segundo a investigação, o padre Robson estava conversando com a delegada Renata Vieira, titular da Delegacia de Trindade. O crime está configurado. Não vejo dificuldade do Bira ser condenado pelo crime, não. O que chamou a atenção dos investigadores foi a relação de intimidade entre o padre e a delegada. Eu ouvi você no Word, eu ouvi o padre Welipal no Word, está tudo offline, ou seja, fora do sistema, não tem nada ainda, não baixei portaria, como se não existisse nada na delegacia. Eu estou ouvindo sozinho e fora do sistema. Eu tenho medo de sair da sua alçada, entendeu? Numa das conversas, o padre admite preocupação em celebrar pessoalmente uma missa exclusiva para a família da delegada, em Pernambuco, terra natal dela. Eu me comprometeria de ir logo depois que findasse esse processo e ficar, faria uma super missa lá e faria um negócio assim de desbancar a cidade toda. Como é que você vai analisar um caso com isonomia, com isenção, se realmente você não tem, se tem uma proximidade de amizade tão íntima ao ponto de eu sair daqui do meu estado e ir lá onde você estava, né? Uma coisa é, você é amigo da família do povo lá de Pernambuco, que por coincidência é minha família. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não anula procedimento, não. Os áudios foram periciados e obtidos na operação deflagrada pelo Ministério Público para investigar a construção da nova Basílica de Trindade, em agosto do ano passado. Fieis já teriam doado mais de 2 bilhões de reais para a obra, lançada em 2012, com um orçamento inicial de 100 milhões de reais, e que ainda está na fase de fundação. O dinheiro teria sido usado na compra de fazendas, veículos e imóveis de luxo. A conduta da delegada está sendo investigada pela diretoria da Polícia Civil. Ela foi afastada das funções e a delegacia de Trindade está sob intervenção da cúpula da Polícia Civil Goiana. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Acredito que os delegados, as delegadas que estão fazendo o procedimento correcional, busquem junto ao judiciário um compartilhamento de provas relacionados a esses áudios que foram veiculados. Hoje, eu tenho e garanto que nós não temos, e é isso que tem trazido muita dificuldade para nós na compreensão dos fatos. Atualmente, a investigação que apura se o dinheiro dos fiéis foi desviado pelo padre Robson de Oliveira está trancada por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos buscando celeridade no esclarecimento desse fato. Nós precisamos da delegada de polícia trabalhando com os esclarecimentos que ela tem que dar. Nós precisamos dar para a sociedade a tranquilidade também com relação à atuação da Polícia Civil. E isso tem que ser feito muito rapidamente.